A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, gente, por meio da Diretoria Municipal de Cultura, está com inscrições abertas para o curso de fotografia com smartphone. O curso é aberto e ao público e tem vagas ilimitadas. O repórter Sidney Cardoso tem mais informações sobre o assunto. Pois é, é uma grande oportunidade para quem quer aprimorar as habilidades fotográficas e até mesmo ter uma qualificação profissional. E para falar mais sobre esse curso, estou aqui com o Elias Dias, que vai ser o facilitador desse curso. Muito obrigado pela entrevista. Qual o principal objetivo desse curso? O principal objetivo é que a gente divulgue a questão de fotografia, que aqui na cidade era um pouco mais diminuto, não tinha muitas pessoas, muitos fotógrafos. E com o celular que virou uma ferramenta, a gente consegue agora fazer fotos de qualquer coisa que a gente consiga imaginar. Então a gente criou esse curso, que já vai para o nono, décimo curso já de fotografia. Para quê? Para que as pessoas de 14 a qualquer idade venham e tenham mais um pouco de conhecimento sobre fotografia, já usando a ferramenta do celular, do smartphone, que facilitou muito hoje isso a vida de quem gosta de fazer uma boa foto. Que tipo de conteúdo vai ser abordado nesse curso? A gente começa com a história da fotografia, para terem noção do que é. A gente coloca os aprimoramentos que você tem que ter no celular, porque são várias marcas, vários modelos de celulares, e eles têm que primeiro entender como funciona o aparelho deles, para depois a gente começar com enquadramento, iluminação, flash, composição da imagem, e aí vai. Quais os requisitos para quem quer participar do curso? É, ter um bom aparelho, no caso, um smartphone, ter 14 anos no mínimo, aí a idade pode ir até 100 anos, quem tiver, ter disponibilidade para fazer das terças e quintas, das 18h às 19h30, e uma boa vontade para poder aprender a fazer boas fotos. Qualquer tipo de aparelho é smartphone? Sim, a gente não discrimina nenhum aparelho. Qualquer aparelho que tenha uma câmera, que ele consiga fazer uma foto, ele pode vir aqui e fazer a matrícula com a gente essa semana, até sexta-feira, das 7h às 11h, das 13h às 17h. Qual será o período de duração do curso e onde ele vai ser realizado? O curso, ele baseia-se em quatro semanas, são duas aulas semanais, de uma hora e meia, e será aqui na Diretoria de Cultura, aqui onde é a antiga estação ferroviária. Então, só para reforçar, para quem quer participar do curso, como é que faz? Você vem até aqui, no período comercial, das 7h às 11h, das 13h às 17h, vai falar comigo, Elias Dias, coordenador de audiovisual, e a gente vai preencher uma ficha onde ele vai colocar os seus dados, e ter a disponibilidade de vir na semana que vem, a gente pretende começar já. Ok, muito obrigado, Elias. Então, essas são as informações sobre o curso, lembrando que as inscrições vão até essa sexta-feira. Volto com vocês aos estúdios.